Você conhece o lipedema? Essa é uma doença pouquíssimo conhecida e que afeta milhares de pessoas, principalmente as mulheres. Você vai conferir na reportagem da Cláudia agora quais são os principais sintomas da lipedema e como é que funciona o tratamento. Em reportagem aqui, 1h10, vamos conferir. Frequentemente confundida com celulite e associada à obesidade, o lipedema é uma doença ainda pouco conhecida pela maioria das pessoas. A principal característica é o acúmulo de gordura nos braços, quadris e pernas. É uma doença genética, uma doença genética que pode ou não desenvolver na pessoa. Sempre existe um ponto gatilho para isso, mas ela é crônica, ela é progressiva e ela não tem cura, mas ela tem tratamento. O tratamento multidisciplinar é muito importante nos casos do lipedema. Exercícios, dieta, drenagem linfática e até acompanhamento psicológico ou medicação. Entre os sintomas estão a sensação de peso nas pernas, dor nas articulações, hematomas que aparecem espontaneamente, dor nas áreas afetadas e principalmente a assimetria do corpo em relação às extremidades. A Mônica descobriu o lipedema no início do ano. Foi difícil conseguir um diagnóstico sobre a doença. E além disso, segundo ela, é difícil encontrar planos de saúde que cubram o tratamento. Eu descobri em fevereiro desse ano porque eu comecei a fazer atividade física mais regular, mais intenso. Não estava perdendo peso, já tinha mais de um ano fazendo essa atividade física. Comecei a fazer alguns procedimentos estéticos de redução de gordura e estava piorando ao invés de melhorar. Coisas que a gente, em algumas semanas, já tem que ter diminuído essa gordura. E estava piorando, inchando. Comecei a ver que eu estava ficando com muitos roxos, sem motivo, sem bater em lugar nenhum. E aí eu comecei a pesquisar, conversando com umas pessoas, eu descobri que existia essa doença. No mundo, estima-se que de 11 a 13% das mulheres sejam afetadas pela doença, que não tem cura, mas que possui um tratamento que gerencia os sintomas e que proporciona mais qualidade de vida. O limpedema precisa de um tratamento multidisciplinar. Precisa de exercício, precisa de dieta, dieta anti-inflamatória e também precisa de acompanhamento psicológico e médico. Os exercícios é o principal pilar do tratamento do limpedema. Por quê? Porque esse acúmulo de gordura, ele dói, ele é inflamado e ele acaba obstruindo a circulação, a circulação linfática, venosa, que acaba dando sequência em vários outros processos inflamatórios. O diagnóstico do limpedema é clínico, mas podem ser realizados ultrassons e ressonância magnética no auxílio à identificação da doença. Abertura Abertura Abertura